Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente a respeito do problema que tá aí no título do vídeo, que é quando, durante a instalação da placa MAC3, que na verdade é aquela a plaquinha MAC3 vermelhinha, só que na verdade ela é a placa RNR EcoMotion, ok? Então você já tem alguma noção da configuração dos motores e passos e tudo mais, só que a informação que está aparecendo aqui, que muitas vezes está sendo enviada para o motor, não tem coerência com a configuração que você fez ali do motor, tá? Parece que não está de acordo. Eu vou explicar o que o que acontece e como você resolve. Lembrando que o vídeo que eu estou utilizando aqui como referência é um vídeo completo, tá? Um vídeo grande falando a respeito da instalação da plaquinha, dessa plaquinha MAC3 aí, RNR EcoMotion, com os drivers TB6600. É só dar uma procurada lá no canal ou vou deixar no final do vídeo aí também a referência para quem quiser ver o vídeo completo que eu estou falando a respeito da instalação, a ligação dos fios e tudo mais. Só que vamos aqui, para quem já tem alguma noção, já entende da configuração e tudo mais, o problema ele se dá pelo seguinte, é uma diferença na comunicação, a frequência de comunicação do computador com a plaquinha, tá? Então, quando você acessa aqui, por exemplo, eu vou soltar aqui o vídeo, através das configurações portas e pinos, aqui ó, pelo que eu vi lá que estava sendo bastante aconselhado, aqui ó, tá vendo? Então, tem esse daqui ó, kernel speed, tá? Então, é justamente aqui que se dá o problema, porque às vezes quando você instala pela primeira vez a plaquinha ali, pode ser que ela esteja configurado com uma frequência de 100 kHz, tá? E, na verdade, tem que haver uma, digamos assim, uma concordância, se aqui a gente colocar 25, lá tem que estar 25 também. Com 25 aqui e 50 lá, também funcionou, ok, mas o ideal é que se deixe 25 e 25 lá, tá? Então, a frequência do computador, do sinal do computador, você vai mudar aqui acessando portas e pinos, coloca em 25 e a da placa, você vai acessar aqui em cima, que tá um pouquinho apagado aqui, plug-ins, beleza? Vou utilizar o 25 e 25 aqui, da maneira que eu vou entrar ali, ó. E utilizar na plaquinha aqui também, tá? Agora aqui já seria a configuração da placa, então você, o meu estando aqui, como eu disse, em 50, funcionou certinho, mas deixa por, o ideal seria o recomendado 25 e 25, tá? Essa frequência de saída aqui. Quando tava em 100, aí ficava aquela loucura, por mais que eu configurasse tudo certinho os motores ali, não funcionava. Aí eu só mudei aqui, só pra efeito de teste, eu coloquei em 50 e funcionou também, beleza? Então, basicamente, esse é o problema. É uma diferença de comunicação, é tipo assim, como se o computador estivesse mandando uma informação pra placa, só que ela não estivesse entendendo essa informação, tá? Por isso que fica tudo descontrolado. Mas pra resolver, é só mudar. Tanto na plaquinha, quanto no programa Mac 3, lá, a frequência de comunicação, beleza? Então, basicamente, é isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. E aí, no final do vídeo, vai ter o vídeo completo falando a respeito da utilização, instalação, pra que você tenha uma boa noção de como se faz isso, na plaquinha Mac 3 RNR Ecomotion e os driver TB6600. Falou!